Boa noite. Boa noite. O senhor é? João André. Trabalha com o que, senhor João? Eu faço evento swing. Você participa também? Sou swingueiro. Vale lá, vale a refeição, porque eu vim pra comer. Lá você faz o sexo, você come e você dá. Todos os buracos são preenchidos? Perfeitamente. Meus e seus? Não. Meus não. Por que os meus são, então? Por que a palavra swingue existe? Se existe também a palavra suruba ou festinha no projeto? O swingue, na realidade, ele apimenta aquele relacionamento que já é muito consistente, sólido. Mas não é inconsistente sólido quanto tempo? Eu tenho um casamento de cinco anos. Tá consistente. Eu tô há 22 anos casado e frequento e faço festas de swing há 15 anos. Então o seu casamento tá na merda dos cinco anos. Como é que você chegou pra sua mulher e falou, tudo bom? Pô, o que você vai fazer amanhã? Vamos comer a tabuceta? Não foi assim. Foi natural, porque foi uma coincidência a gente ter parado numa casa de swingue. Coincidência? Errou o caminho de propósito, né, doutor? Não, não foi. E a direita é direita mesmo? Menina, que loucura. A gente tinha ido numa outra, outro tipo de festa liberal, a convite de uma amiga nossa. Quem é essa puta? Na hora de vir embora, um taxista que tava na porta perguntou pra gente, falou, vocês não tão no local errado? Aí ele falou, do outro lado aqui do túnel tem uma casa só pra casal. Eu falei, existe isso? Você sabe que esse taxista, ele fica parado no mesmo ponto há anos, levantou uma boa palavra ao mesmo tempo. Sim, depois... Chamou-se Jorge. É. E eu conheci quinta-feira. Que rapaz maravilhoso. O swingue é uma traição com um perdão ao mesmo tempo? Não, não é traição. Você tem que estar muito convicto do que você vai fazer. Você tá muito convicto que, se você não comer uma galera junto da sua esposa, esse casamento não vai durar. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Vice-versa é a palavra correta pro swing. Isso aí. Agora o verso você falou que não quer. Se eu levar o meu marido pro swing, quem é que fica com as crianças? O senhor? Eles transam em casa também? Não mais, né? Sim. Fazer um cicinho com uma lágrima caindo na mesma... Sincronizada. Você tem prazer em ver um cara transando com a sua esposa? Assim como ela tem vendo uma mulher transando comigo. Ou a gente só assistindo outros casais transando sem a gente participar. Ah, pode só assistir? Hã? Pode só assistir? Então eu quero ir. Você pode... Ó, tudo é permitido. Tudo é permitido e nada é obrigado. Eu posso ir com uns estalinhos pra tacar no cu deles quando eles estão? Tentar acertar? Posso levar um amigo ou tem que levar papéis pra provar que é meu marido de verdade? Pode levar um amigo, pode levar um primo, entendeu? Um pai. Sim, com certeza. Um pai, doutor? Com certeza. Um pai? Com certeza. Doutor, você tá sem limites. Não. Eu falei a palavra pai. Não. A mesma frase da palavra swing. Vocês também filmam? Quando você tá num privado e há consentimento entre as pessoas, todo mundo se filma, tira foto, mas não sabe... E depois passa num grupo? Que isso, hein, Vanessa? Chachotão fotogênico, hein? Fez foto achota? Eu ia ficar tão confusa. Já entendeu uma piroca falando? Alô, gente, que loucura. Alô? Não. Me achou atraente, Zinha? Se eu tivesse na casa swing, chegou lá, pô, vou te apresentar, tô eu aqui. O swing, ele é através da afinidade. As pessoas se conhecem durante... Eu achei que você tem afinidade. Quer comer o Rafa amanhã, não? Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei de você. É, tem meu aval. Mas num swing, a etiqueta é esperar todo mundo se servir antes de repetir? Ou não tem essa? Cada um faz o seu prato quantas vezes quiser. Ah. Cada um se forma e... Ah, vocês gozam ao mesmo tempo? E... Já. E... Não é ao mesmo tempo não, troca, troca. Tem gente que às vezes nem consegue chegar... Cara, isso é maneiro, rapidinho, tipo dança de cadeiras. Tem, tipo, cinco cus e seis paus. E aí toca a música. O Jorge ficou de fora, ele, ó... Cadê o Jorge? Ficou de fora. Em casa de swing, o espeto é de pau? Sim. E o senhor tá sempre dando duro no seu trabalho, porque é muita pica pra resolver? Muito. E diria que seu ramo é bem competitivo, já que um tá sempre querendo comer o outro? Sempre. Aí já reconheceu um parceiro de swing pela virilha? Mateus? Ah, que saudade, não tivemos o jeito. E como é que vocês se reconhecem no escuro? Que nem cachorro, cheirando a bunda do outro, não? Não, não é escuro. Tem a luz de penúbria, né? Que fica aquela luz neon, né? E você consegue identificar a pessoa. Até pra saber o que você tá fazendo. Já teve pessoa com rosto bonito e com feio? Sim. Você sabe quem é essa pessoa? Tem nome e sobrenome, né? Sim. Mariane Antunes, quinta série D. Conheceu na escola, cresceu mal. E voyeur paga meia, não? Não. O swing é o único tipo de evento que é garantido que todo mundo vai levar o que eu comer? Sim. Cara, existe um paradoxo maior do que um clube de fidelidade numa casa de swing? A fidelidade na casa de swing, ela existe. Entendeu? Fora dali... Por que vocês não casam vocês doze? Maíra Card e Arthur Aguiar são adeptos de swing desavisado. E se eu estiver traindo, tá? Meu marido. E aí ele chega, eu posso falar, swing surpresa! No meio daquela confusão, gente, buracos, gemidos, você já se pegou comendo a você mesmo? Fui num clube de swing e encontrei um buraco na parede escrito, buraco da glória. Fui olhar e não encontrei essa tal glória e nem nada, porque algo bateu no meu olho e estou com a olho até agora. Sabe o que aconteceu, doutor? É o glória e o olho. Famoso buraco da glória. Ah, você põe só o olho ali? Não. Bota outra coisa ali, né? A pessoa dentro... Você pode pôr só o cu? Também, também. E aí o cara vai vendo como... Sim, cinderela? Cunderela, chama cunderela. Posso sensualizar, arpeginho? Pode, à vontade. Banda hoje. Isso aí. Ok! Com licença. Seu pau faleceu. Não houve quórum. Já levou a pior numa trocação franca? Sim. Falando de porrada. Sim. E lá? Ninguém nunca deu um com o pau na tua cara forte ou fala, porra? Não. Meu irmão? Não. Doutor, eu fui no swing e encontrei o homem dos meus sonhos. Porém, ele teve que ir embora meia-noite e deixou sua camisinha cair. Agora, toda vez que eu vou no swing e tento encaixar a mesma camisinha em vários paus, a modo de reconhecer o meu amado. Qual o nome do filme? A gata porralheira. Existe algum tipo de Benjamim para plugar três aparelhos na minha tomada? É Benjamim é Roby. Estava dançando em uma festa quando a moça disse que tinha um baita swing. Então, eu fui pegar o marido dela e ela tentou me agredir. Por quê, doutor? Onde foi que eu errei? É que às vezes a interpretação pode ser errada, entendeu? Eu acho que não tem interpretação errada. Você está numa casa do swing. Você não vai lá para comer um misto. Às vezes você entra lá e sai no zero a zero, porque ninguém teve aquele esse. Ah, você pode se expor no swing e ninguém te querer? Com certeza. Nossa, mas eu ia ficar muito na merda. Mas é meio... É difícil. Rafa, vamos, vamos. Chegou lá, o Rafa comeu três mulheres e ninguém quer me comer. Mas é difícil. Se nem o... Aí o Rafa fala, viu? Mas é difícil. Você entendeu agora? É difícil. É difícil acontecer. É difícil acontecer, mas também não é impossível, entendeu? Vovó falou, eu sou a rainha do swing e eu levei ela para dançar. Chegando lá, ela tirou a roupa e perguntou, e quando a perereca toma leite de canudo? Onde foi que eu errei, doutor? Vocês fazem isso? Vocês brincam? Um tá aqui. Eu adoro Torre Eiffel. É assim, eu tô aqui, normalmente eu tô embaixo, né? Mas vamos supor que eu tô aqui, eu tô comendo aqui uma amiga minha. E o Rafa tá comendo uma outra amiga minha. Filha da puta, vagabunda, agora que eu descobri! Agora que eu descobri que ele tava comendo ela! Ok. Eu tô aqui, comendo aqui. E o Rafa tá comendo aqui, ó. E nós fazia uma torre, eu fiquei assim, amor. Em clube de swing, KY se compra de galão? Cada uma leva o seu, né? Ah, vocês levam o KY, né? Mas já teve que improvisar? Às vezes, sim. Que é abacate. Abacate? Sim. Abacate? Eu falei zoando, abacate. Já passou abacate no cu de um brother? Ah, não, entendi. Alacate, desculpa. Ah, não. Porque eu chego aí amanhã, fico cheio de ferido, e ele me falou que abacate fazia tão bem. Já enfiaram uma caneta no teu corpo, meu Deus. Mas já enfiaram um corpo? Pode enfiar um objeto? Se eu quiser levar um... Sim, sim, muita gente leva. Qual a maior coisa que você já viu entrando num... Não entendi. Entendeu, sim. Sou essa gás, sou essa vaginha. Uma vez eu fui fazer uma brincadeirinha, dar uma grada pra um amigo meu, não vou citar o nome, Thiago Yorque, você tá de novo, não vai ter show? E aí eu falei, vou colocar um listerine, uma house e um caravinho. Menina, os olhos dele se andravam. Ele perdeu três centímetros de pau. E ele só tinha cinco. Por que o swing não tem um mascote? Swinguito! Sabe assim? Um Zé Troquinha, um Surubile, um Djalma. Então, eu quero que você dê um recadinho para as pessoas que estão em casa agora, chorando muito, falando Mamãe, mamãe, eu vi uma entrevista específica e não quero dormir sozinha. Que recadinho você deixaria para essa galerona? É um estilo de vida. O senhor nunca vai se separar da sua mulher? Eu acredito que não. Por esse motivo... Porque o maior motivo de separação hoje em dia é traição. Sim, sim, sim. A gente não tem isso. A gente briga por causa de quê? A gente briga por besteira. Tipo o quê? Jogo, bala. Bala é muito boa. Cadê minha bala? Marini! É, porque ela é diabética, então, às vezes, o doce dela é diet, e quando eu como, ela procura no tempo dela porque eu comi... Então, se ela vai na casa de swing, ela pode fazer com o doce. Então, beijo, Glândio. Fica com Deus. Muito obrigada.